O Zalaki O Zalaki O que você quer dizer? A gente vai alivar o si mesmo E o seu último casamento Não vou ver Eu 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 sou�í a alguma coisa que já existe Se transformar com as coisas que ficam noemia alemãs Antes eu vou ler e eu vou ler Eu vou ler isso para mim Para aprender um almoço, é a minha filha O dia do tempo que a gente pode ser morta O dia do tempo que a gente conhece E como Jesus dizia O dia dizia que você não entrou Mas não tem isso que tinha a visão Mas os ouvintes nem muito que a gente Amém. 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 Jesus, o Senhor, eu que sempre estava no meu amor Eu estava vivendo todos os dias Eu estava vivendo todos os homens Eu sinto que Ele senti o Santo para nós e Jesus, eu que Ele senti o Senhor Ele desce e o Senhor, eu que as mães em Deus Eu estou lendo Ele que eu desde o momento de ser que Jesus O Zalakiwa, Pidangu bakanga Yesu, Batiakae, Maboko namoto O Zalakiwa, Pidangu babuma Yesu, Bapetae, Basete, Nantutu O Zalakiwa, Pidangu babuma Yesu, Batiakae, Basete, 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 Basete O Zalakiwa, Pidangu babuma Yesu, Batiakae, Basete, 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 Basete O Zalakiwa, Pidangu babuma Yesu, Batiakae, Basete, 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 Basete O Zalakiwa, Pidangu babuma Yesu, Batiakae, Basete, 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 Basete O que o Deus nos abençoe? Lida o papo Maezu, papeta e pazete na tua vida Colanta isso, te dê nao eixo Colanta isso, colanta isso Sunti, gogoum e sangra e ajalhe Azalitabe, azalitabe Agoti kalaseko zabe Azalitabe, azalitabe Agoti kalaseko zabe Música Música